Oi amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Luísa, falo oi! Gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é com o álbum da Copa, gente. Então antes de começar, já dê seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá, gente. Eu estou aqui com o álbum da Copa, né? Vocês já devem conhecer. Luísa, mostra a figurinha. Ó, a gente tá aqui com as figurinhas, que eu já abri algumas, né gente? Eu sou um pior. Pronto, então, pode trazer aqui o resto das figurinhas. Gente, e eu vou deixar esse último pacotinho por último, porque eu tô sentindo que ele vem legend. Então, sabe que se envia uma legend, é muito errada. Então, gente, ó, então eu aqui, pode começar a abrir? Ó, vou deixar você rasgar, tá? Agora a rádio é assim, tá? Nossa, que susto, não vai ser que eu vi a voz de amor que eu pensei que era legend. Mostra aqui, ó, uma da Inglaterra. Essa aqui, não tô reconhecendo a bandeira, mas mostra pro pessoal essa aqui. Essa aqui é do Uruguai. Fala, Uruguai. Uruguai. Ó, agora eu coloco aqui na mesa. Fala, essa aqui é do Equador. Essa aqui é do Equador. E essa aqui é da Sérvia. Essa aqui é da Sérvia. Sérvia. Agora, gente, vamos abrir mais um pacotinho. Vou começar rasgando primeiro. Esse é o moço. Ó, de cara, veio o time. Veio o time, ó. Uma da Inglaterra. Fala, Inglaterra. Inglaterra. Ó, fala esse aqui, ó. É do Marocos. Marocos. Fala, essa aqui é da Croácia. Isso aí é da Croácia. Gente, veio um time do Catar. Ó, não sei se tá dando pra ver, mas ó. Me dá. Logo no segundo, né? Segundo pacotinho já veio o time do Catar. Fala. E essa aqui é da Austrália. Essa aqui é da Austrália. A Austrália. É do Catar. Essa aqui é do Catar. Fala. Essa é do Senegal. Essa é do Senegal. Essa é da Inglaterra. Essa aqui tá aqui. E veio... Ah, caiu, eu fico aí. Aqui. E essa aqui, gente, já veio mais um time. Esse time eu acho que é da Alemanha. Olha. Fala, time da Alemanha. E da Alemanha. E é da Uruguai. Essa aqui é da Uruguai. Isso. Fala. Essa aqui é do Senegal. Essa aqui é do Senegal. Legal. Fala. Essa aqui... Ou é a República da Coreia ou é a Coreia do Sul. Não lembro. Essa aqui é da Austrália. Essa aqui é do Galitana. Gente. E olha que é difícil, viu? Fala. Essa é da Catar. Do Catar. A cana... Seria esse Catar da picolinha. Foi aí na mesa. Gente. E olha que não é tão fácil tirar uma figurinha do Brasil. E tiramos uma figurinha, fala, do Brasil. É Brasil. Essa aqui é do Senegal. Essa aqui é da primeira repetida. Ah, não. Ah, não. Foi repetida, não, gente. Fala. Essa aqui é da Sérvia. Essa aqui é da Sérvia. Fala. Essa aqui é o Equador. Essa aqui é o Equador. E essa aqui é da Croácia. Essa aqui é da Croácia. E essa aqui é da Inglaterra. Essa aqui é da Terra. Amiguinhas, a gente vai colar todas as figurinhas primeiro. Aí o último pacotinho que eu tô achando que vai vir numa Legend, a gente vai deixar por último. Então fique comigo que ainda não acabou o vídeo. Amiguinhas, essas foram todas as nossas figurinhas que a gente tirou. E agora a gente vai começar a colar, lembrando que ainda tem um pacotinho pra gente abrir. Mas primeiro a gente vai começar a colar. Então eu vou começar com essa daqui primeiro. Já. Olha, amiguinhas. Tá, pera aí. Luísa, pera aí. Rapidinho, tá? Luísa, me dá essa figurinha. Tá. Não, essa aqui. Não, essa aqui. Essa aqui, ó. Isso, obrigada. Ó, gente. Esse é o catar um. Esse também, ó. Pera aí, pera aí. Agora que dá aqui. Primeira figurinha. Gente, primeira figurinha. Colada. Colada. Até que eu colhei bem. Pela primeira vez. Agora é... Deixa eu ver. Eu vou catar três. Mas eu não tô jogando. Não. Pera aí. Pera aí. Tá quase. Um pacotinho colado. Pode tirar. O catar três, né? Gente. Vamos ter conseguido, não. Deixa eu acertar. Tira esse aqui. Isso. Catar. Dois. Gente. Um pacotinho colado. Não tem mais nenhuma do catar. Então vamos pra Equador. Pera aí. Esse aqui, ó. Me dá essa. Obrigada. Vira. Mas é o pacote que não? Esse é o catar. De novo, né? Esse. Esse daqui. O cheiro é... Proador. Faz aqui. Ó. Esse aqui. O pacote que não lembra? Esse é... Ó. Equador quatro. Esse aqui. Acho que esse aqui é meio torto. O pacotinho. O pacotinho. Que eu já te vou encolar. Agora é do senegal. Luísa, me dá essa aqui, ó. Ah, o pacote caiu, caiu, caiu Aí mais um lado Aqui ó, pega esse aqui pra mim Não, esse aqui Tá, briga Vou ser legal Depois de ser legal é dessa maneira Eu não vou que-te-tei algum Do dia a dia, deixa eu ver Ah, esse aqui Vamos dar esse aqui Até mais Valeu, muito obrigada Até mais Até mais Obrigada Tchau 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 Essa aqui é da classe, gente Agora, do Brasil, gente Aqui, Brasil 7 Gente, agora a produção vai me dar O último pacotinho pra gente abrir, gente Nossa, eu tô esperando Será que vai vir uma levinha, gente, gente? Então, pode me dar Não veio, né, gente? Mas veio mais pra gente colar, né? Ah, mas não veio, né, gente? Mas veio da Argentina Vem da Croácia Ou Costa Rica Da Espanha Um estádio, eu acho E o time da Espanha E só Então, vamos colar Gente, essa aqui É a página que fica Todas as fotos Dos estádios Pra quem não sabe O álbum dourado Que é É um álbum dourado, né? E eu vi Que ele tem a página Da Coca-Cola, gente Então, nesse álbum aqui Eu quero ver Se tem também Essa página Então, eu vou ver aqui Com vocês agora Gente, nesse álbum também tem Olha isso Gente, então Quando eu completar Todas essas páginas aqui Aí eu já posso começar A completar o álbum inteiro Que é Dessa página Da Coca-Cola Gente, eu tô muito feliz Gente, então Esse vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixa muito like Nesse vídeo Compartilha com seus amigos E, gente Eu gostei muito De gravar esse vídeo Então Um beijo que diz Tchau Ah, gente E comentem aqui Se vocês gostaram Do meu cenário novo Comentem aqui embaixo Que eu quero muito saber Um beijo que diz Tchau